Eu chamei ela pra sair, mas eu tava desarrumado Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Eu vou com bigodinho fininho, todo na pegada, cabelinho na régua Eu vou com bigodinho fininho, todo na pegada, cabelinho na régua Isso aqui é pisada da luxúria, pra tocar no seu paredão Eu chamei ela pra sair, mas eu tava desarrumado Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Eu vou com bigodinho fininho, todo na pegada, cabelinho na régua Eu tô com bigodinho fininho, todo na pegada, cabelinho na régua Tu vai sentar, vai sentar, perereca Tu vai sentar, vai sentar, perereca Tu vai sentar, vai sentar, perereca Tu vai sentar, perereca, filha Já falei pra você sentar gostosinho, filha Vai começar a luxúria A novinha vai na frente É punha no rabetão Com a mãozinha na cabeça, novinha Lá frente do paredão Chupu, chupu, bem gostoso Você vai se amarrar Esse é o hit do verão A novinha, que agora tu vai dançar Pega o litrão e desce, desce, dá o chão, filha Vai começar a luxúria Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão, assim ó Desce com o litrão Desce com o litrão Desce com o litrão Desce com o litrão, desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce até o show no avião Alô, TF, gravações Paredinha abusada Toaca e Siri E o número para contato é 799-9605-3317 Pisado na luxúria A novinha vai na frente Empilhando o rabetão Com a mãozinha na cabeça, vai filha Na frente do paredão O tchucu-tchucu bem gostoso Você vai se amarrar Esse é o rit do verão, não viá E agora tu vai dançar, vai se ó Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão, não viá Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão Desce com o litrão Na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão É pra descer até o chulo, ouvi? Desce até o chão com o litrão Bota na loquinha, vai, vai Isso, 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 filha Vai começar a luxúria Pisada da luxúria, pra tocar no seu paredão Vai, Leonardo Construções Já disse o Construções Alô, Igor da razão Vem pra cá, vé Eu, você, nós dois Aham, eu, você, nós dois Aham, 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 aham Eu, você, nós dois Aham, eu, você, nós dois Aham, 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 aham Na cama redonda A gente se ajeita Deixa de onda Empila a rarabeta, filha Na cama redonda A gente se ajeita Deixa de onda Empila a rarabeta E aí, amor, pó de pã 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 Vai com o meu chão, Luxúria! Bebre a cavilha Isso aqui é a pisada da luxúria Pra tocar no chupar e no papai Alô, Namarra Produções Jogo Vecções Batou no novo e vermelho Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Aham, 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 aham Na cama redonda A gente se ajeita Deixa de onda Empina, rapeta, filha Na cama redonda A gente se ajeita Deixa de onda Empina, rapeta, assim vai E aí, amor? Pode ir, ah E aí, amor? Pode ir, aham, 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 ah Vem, vem bora aí comigo, bebida Recordando essa linda canção Arriba! O calor penetra, lampa te ilumina A canção nos leva pro caminho do sol E o sol nos leva pelas águas do mar Nessas ondas dourar um pedaço de nós O calor pra sentir, lampa te colorir Tua força sair na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar A pisada chegou no momento de amar Vinha pra dançar, dançar Mexa-se e parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Vinha pra dançar, dançar Mexa-se e parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar O calor penetra, lampa te ilumina Pra canção nos levar pro caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar um pedaço de nós O calor pra sentir, lampa te colorir Tua força sair na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar De poder dividir, de poder melhorar A pisada chegou no momento de amar Vinha pra dançar, dançar Mexa-se e parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Vinha pra dançar Vinha pra dançar Vinha pra dançar Mexa-se e parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Vinha pra dançar, dançar I love, I love you Te dei o meu amor E você só me deu desprezo I love, I love you Te dei o meu amor E eu só tomei o meu amor Alô meu compositor Roberto Tchere Estourou papai I love, I love you I love, I love you Fiz tudo por você E você só me deu desprezo I love, I love you Fiz tudo por você E eu só tomei no ar I love, I love you I love, I love you Fiz tudo por você E você só me deu desprezo I love, I love you I love, I love you, fiz tudo por você E eu só tomei no ar, fiz tudo por você E você não me deu valor, eu não te quero mais, eu não quero mais seu amor Sumada minha vida, eu não quero você Eu vou cair na farra e você vai se fumar Sumada minha vida, oh baby, I love you Tequila com limão e batida só de caju I love, I love you, I love, I love you, fiz tudo por você E você só me deu desprezo I love, I love you, I love, I love you, fiz tudo por você E eu só tomei no ar, liga e contrate 079-99605-33141-79999 9865-9544, toca a pesada da luxúria I love, I love you, I love, I love you Fiz tudo por você e você só me deu desprezo I love, I love you, I love, I love you, fiz tudo por você E você só me deu desprezo I love, I love you, I love, I love you, fiz tudo por você E eu só tomei no ar, fiz tudo por você E você só me deu desprezo E você não me deu desprezo E você não me deu desprezo Eu não te quero mais, eu não quero mais, seu amor Sumada minha vida, eu não quero você Eu vou cair na farra e você vai desprezo Sumada minha vida, oh baby, I love you Tequila com limão e batida só de caju I love, I love you, I love, I love you, fiz tudo por você E você só me deu desprezo I love, I love you, I love, I love you, fiz tudo por você E eu só tomei no ar Hahahaha Pare de abusada Toca papai Alô Gassu C3 Cleito de imunações Alô Beto C3 em Dieroba Toca Ibabe I love you, Ibabe E ai filha Hahahaha Presta bem atenção na história que aconteceu O que era verídica Vai começar a luxúria Paredão esculacho Paredão nervosinho Estoura ai o papai Quando cheguei na balada Dei de cara com a novinha Decote exclusivo com uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Mas só que eu vou me parar Rabeta arrebitada Rabeta arrebitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Rabeta arrebitada Rabeta arrebitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Rabeta arrebitada Rabeta arrebitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Rabeta arrebitada Pra betar e vitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Preste minha atenção Ela dançava pra matar Ela mexia Vai matar, vai matar o papo Pizarra na luxúria Quando cheguei na balada Deu de cara com a novinha Decote exclusivo Com uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Faz qualquer homem parar Pra betar e vitada Pra betar e vitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Pra betar e vitada Pra betar e vitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Pra betar e vitada Pra betar e vitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Pra betar e vitada Pra betar e vitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Pra betar e vitada Pra betar e vitada Pra betar e vitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Pra betar e vitada Pra betar e vitada Mas que bumbum Mas que bumbum Mas que bumbum Lá eu ia Já valeu pra você Não dança assim Assim vou chamar Do papo e filha Vai Cuba É chalo Jura Isso é coisa de filme Mas elas já me tomaram De moção faz de boa Caí na besteira Fui na pilha Da bandida Tô sendo explorado No rodízio Das amigas As queigas Montaram a facção Parece um filme Mas elas já me tomaram De moção A chefe delas É essa Camila Bozão me salva Dessas loucas Um bando de peretita Oh, mozão Socorro Elas tão me forçando Vá fazer amor gostoso Oh, me resgata Por favor Juro não te trair A Camila me sequestrou Oh, mozão Socorro Elas tão me forçando Vá fazer amor gostoso Oh, me resgata Por favor Juro não te trair A Camila me sequestrou Já falei pra você Que elas me sequestraram Bebê Alô, Irina Alondrade Rafa Silva Toca aí, bebê Caí na besteira Fui na pilha Da bandida Tô sendo explorado Tô sendo explorado No rodízio das amigas As queigas montaram Uma faca e chão Parece um filme Mas elas já me tomaram De moção A chefe delas É essa Camila Bozão me salva Dessas loucas Um bando de peretita Oh, mozão Socorro Elas tão me forçando A fazer amor gostoso Oh, me resgata Por favor Juro não te trair A pop E se me segue Oh, mozão Socorro Elas tão me forçando A fazer amor gostoso Oh, me resgata Por favor Juro não te trair A Camila Me segue Só É, bebê Segue lá No Instagram Pisando na luxura Alô, paredão águia branca Paredão treme tudo Paredão plot e céu Toca aí papai Oh, vem de ré Vem de ré Vem de ré Na contramão Vem de ré Vem de ré Vem de ré Na contramão Eu me engato na traseira E nós dois na colisão Eu me engato na traseira E nós dois na colisão E aí, bebê Bebê Vem aqui nós dois vai ter Vem aqui nós dois vai se coludir Vem, bebê Mas olha só quem tá tocando no som desse paredão É a banda pisada A banda do lambadão As novinhas derretidas já começam a rebolar Então vira de coxa pra mim Que o papai vai te ensinar se novinha Vem de ré Vem de ré Vem de ré Vem de ré E nós dois na colisão E o número para contato é 079-99605-3314 Ou 079-99865-9544 Toca a pisada da luxúria Mas olha só que tá tocando no som desse paredão É a banda pisada, a banda do lambadão As novinha derretida já começa a rebolar Então filha de coxa pra mim Que o papá vai te ensinar se filhar Oh, fim de ré, fim de ré Fim de ré na contramão Fim de ré, fim de ré Fim de ré na contramão Eu e gato na traseira e nós dois na colisão Eu e gato na traseira e nós dois na colisão Fim de ré, fim de ré Fim de ré na contramão Fim de ré, fim de ré Fim de ré na contramão Eu e gato na traseira e nós dois na colisão Eu e gato na traseira e nós dois na colisão Não se preocupa, filha A nossa colisão vai ser da... Sapá, cê corta E aí, filha? Sucesso! Vem lambadinha com a pisada da luxúria Assim, ó Novinha safada Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Novinha safada Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Assim, ó Se você quer eu dou lapada Na minha cama eu dou lapada No meu carro eu dou E na cozinha eu dou Se você quer eu dou lapada No teto eu dou lapada Se você quer novinha, vem assim, ó Toma lapada Toma lapada Toma lapada Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Toma lapada Toma lapada Toma lapada Olha, novinha Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Toma lapada Toma lapada Toma lapada Filha Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Vem pra cá, novinha Vem, bota a mão no paredão E prepare porque você vai levar muita rachada na papada Filha, alô joelho da despesa e tabaininha Paredinha, M&M e o Real Novia safada Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Novia safada Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Se você quer eu dou lapada Na minha cama eu dou lapada No meu carro eu dou E na calzinha eu dou Se você quer eu dou lapada No meu rago vai se brilhar Toma lapada Toma lapada Toma lapada Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Toma lapada Toma lapada Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Toma lapada Toma lapada Toma lapada Eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Vem lambardear comigo, banquete Pizarra da luxúria Pizarra da luxúria Pizarra da luxúria Alô Júlio César do Puto Abusado Meu parceiro pirata Você deixa em baúba Toca aí Vai, vai, vai Pizarra da luxúria Um sucesso pra você Aqui na minha mesa Montei essa de inteira Pro leibro ao corte, leibro Aqui o álcool é sem miséria Pra quem juntar dinheiro Se dinheiro é pra gastar E o meu leibro é proibido economizar Tem gente misturando Ciroque com cerveja Ou tem menina beba Se apoiando até da mesa Garçom traz a bandeja Vem aqui tomar uma dose Quem manda que sou eu Tá liberado e hoje pode Vou encher o copo Bote uma dose Vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos Pega o copo Bote uma dose Vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos Pega o copo Bote uma dose Vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos Pega o copo Bote uma dose Vem beber com a gente Porque aqui Tá tudo liberado Aqui na minha mesa Não tem essa de inteira Pro leibro ao corte, leibro Aqui o álcool é sem miséria Pra quem juntar dinheiro Se dinheiro é pra gastar E o meu lema é proibido E o meu lema é proibido Economizar Tem gente me chorando Será o que você veja Ou tem menina Beba se apoiando Até da mesa Garçom traz a bandeja Vem aqui tomar uma dose Quem manda que sou eu Tá liberado e hoje pode Vou encher o copo Bote uma dose Vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos Pega o copo Bote uma dose Vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos Pega o copo Bote uma dose Vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos Pega o copo Bote uma dose Vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos Pega esse copo Senta aqui na minha mesa Porque o dia O dia vai ser uma criança Bebe Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda E aí, Alvinha! Ha, ha, ha Eu vou sair Mas vou sair com o coração São batido, filha! Vê se não põe outro Em meu lugar, tá? Descendi te procurar Resolvi, vou te deixar Veja só o que você fez Você Não falou de sentimento E agora A todo momento Quer se declarar de vez Bandida Bandida Vou sair da sua vida Bandida Mesmo tô sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Você Não falou que era chanta Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou não me amava Só queria me envolver Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Já falei pra você Não sofrer, filha Eu sou de todas Uai, com essa luxúria Alô, Francisco Você tem seu morado em Europa? Cança de te procurar Resolvi, vou te deixar Veja só o que você fez Você Não falou de sentimento E agora A todo momento Quer se declarar de vez Bandidos Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Você Não falou de sentimento E agora Por um momento Quer se declarar de vez Enquanto o coração te desejava Você jurou não me amava Só queria me envolver Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Venha lambardear comigo Bandida E aí Você é um pecado em pessoa Filha Leia lambardear Comigo Louvinha Alô Pedro da Cotão Indi-Europa Alô Chico do Picolé Alô Bel Lima Seu beijo tem sabor de pecado Seu beijo é gostoso e safado Seu beijo tem sabor de uva e de desejo Vou te pegar daquele jeito Pra gente namorar Fazendo chu Tchê-tchê-rê-tchê-rê-tchê-tchê-rê Fazendo chu Só eu e você Fazendo chu Tchê-tchê-rê-tchê-rê-tchê-rê Fazendo chu Só eu e você Fazendo Tchê-tchê-rê-tchê-rê-tchê-rê Fazendo chu Só eu e você Fazendo chu Tchê-tchê-rê-tchê-rê-tchê-rê Fazendo chu Só eu e você Vai com o meu solo, Júria Chegou a pisada mais envolvente Mais calhente Alô, meu compositor Roberto Tchê-rê-tchê-rê Estourou papai Seu beijo tem sabor de pecado Seu beijo é gostoso e safado Seu beijo tem sabor de uva e de desejo Vou te pegar daquele jeito Pra gente namorar Fazendo chu Tchê-tchê-rê-tchê-rê-tchê-rê Fazendo chu Só eu e você Fazendo chu Tchê-tchê-rê-tchê-rê-tchê-rê Fazendo churro Só um e você se vacina Fazendo Ai, 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 ai E aí, dovinha Já falei pra você fazer baixinho Vai começar no Júri Pizarra, tá no Júri Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh